A bandeira encarnada levantada, sinal de alinhamento autorizado. Esse é o Satsuki Shu Japan 2000 Guinness, versão 2018, uma prova de Gropon e póraba de Nakayama no Japão. Vai ficando quase tudo pronto para a partida, e póraba completamente lotada, os japoneses são apaixonados pelo tour. Vai ficando quase tudo pronto para a partida, a atenção foi dada a partida pelo Satsuki Shu Japan 2000 Guinness. Prova de Gropon, 3, 4, 5, 1, pessoas vão buscando a primeira colocação. O de Antólio, preto e cara branca, meia dúzia e levanta. A Eton já chamado no braço do seu choque, dominou a primeira colocação. O aplicador em segundo, o general e um, no terceiro, aqui para fora. O João Valerotti, correndo em quarto, sem rívio, número 14, corre em quinto. Kit Klaver, correndo por dentro em sexto, o Trialos, correndo também, corre em sétimo. O Menor Ferron, correndo em o oitavo, o Timefly em nono, o Wagnerian, corre em décimo. O que está no comando, décimo, primeiro, décimo, segundo, dobro, o Charles Stelf, vai em décimo, terceiro, grau, décimo, quarto. O gendarme americano vai na última colocação. E na ponta, meia dúzia, Aiton, mantém um correnteiro, número 10, general e um, no corrente, segundo. O Anvillichot, número 16, correndo em terceiro, a vários e vários corpos de vantagem. O aplicador, número 7, vai correndo em quarto. O Kit Klaver, número 8, correndo aqui por dentro, tem quinto, sem rívio, número 14, lá para fora, correndo em sexto. Também, menos, frangue, número 8, no bolo. Depois, na sequência, Trialos, número 4, depois, Timeflyer, número 1, W-Sharp, número 3. O Kenmo, número 9, gendarme americano, número 3. Na sequência, o Wagneriano, número 2, grau, número 12. Depois, o Stelf, por fora, número 15, até o último, o Kitano, comando, número 5, na manta. E na ponta, o campeão do Aiton, mantém um corrente, dois corpos de vantagem. Segundo a colocação, correndo o campeão, general e um, em terceiro, o John Venehote. O que está mais, vamos buscando a grande coroa do Satsuki, show japanês, de Tutan, Zanguinas, versão 2018. Aiton, ponteando, que levantou um corrente, a primeira dúzia, na manta. Segundo a colocação, número 10, general e um, por dentro, correndo em segundo, o John Venehote. Número 16, em terceiro, longe, apocador, número 7, correndo em quarto. Kit Klaver, número 8, por dentro, correndo em quinto, o San Kival, por fora, correndo em sexto, na ponta. Aiton, contornado, acordo de chegada, general e um, em segundo, contorno, acordo de chegada, em quinto, no pedaço, não, na ponta. Aiton, general e um, correndo por fora, vai avançando, vai tentar a primeira colocação, aparecendo em terceiro, apocador, apocador avança por fora, na ponta, número 10, general e um, apocador, vem voando baixo, tomou a terceira, tomou a segunda, no centro, vem voando, vai dominando, vai levando a cabeça, vejo, corta vantagem, apocador, vem voando, San Kival, San Kival, tomou a segunda, apocador, tem dois, corta vantagem, cruza, uma, faz, no final, San Kival, em segundo. General e um, ainda, for terceiro, Stealth, voando em quarto, que estão indo comando, de grau e os demais, vamos aguardar, vitória de época duro, cavalo, macho castano, três anos, japonês, orfebre, na dive, passion por fortniner, excelente filiação do cavalo, de propriedade, Kikadaka, no choque, no dorso, o choque,